O que é que você sabe sobre o Conselho Tutelar? Sabia que é você quem escolhe os conselheiros que vão garantir o direito da criança e do adolescente no Brasil? Pois é, o cargo de conselheiro tutelar é conquistado por voto e as eleições desse ano estão chegando. No dia 1º de outubro, eleitores de todo o Brasil podem optar por irem às urnas e escolherem os próximos conselheiros que vão atuar por 4 anos. Mas vamos lá, antes de votar, vamos entender o que é o Conselho Tutelar. O órgão foi instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e é encarregado de zelar pelas crianças e garantir que as normas do ECA sejam cumpridas. Pela lei do ECA, existe um conselho por cidade e pelo menos 5 conselheiros. É o Conselho Tutelar que vai atuar na linha de frente para garantir os direitos básicos das crianças, como educação, lazer e saúde, por exemplo. O órgão atua com escolas e serviços públicos de cada cidade, de acordo com as necessidades. São os conselheiros que vão às ruas, às escolas e às casas para fiscalizarem e garantirem todos os meios para que os jovens recebam a atenção adequada para viver. Por isso, é importante que a população escolha as pessoas certas para desempenharem esse papel, sempre respeitando as crianças e fazendo um trabalho com integridade, segurança e pensando no bem-estar dos jovens. Nas eleições deste ano, Minas Gerais vai eleger mais de 4 mil profissionais e os respectivos suplentes. Cada município deve ter, no mínimo, 5 eleitos e 5 suplentes. Em Belo Horizonte, 45 conselheiros serão eleitos, 5 para cada uma das 9 regionais. Algumas das atribuições de conselheiro tutelar são Atender criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência Requisitar certidões de nascimento e de óbito, quando necessário E garantir o acesso a serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Qualquer pessoa com mais de 16 anos e título de eleitor regularizado pode votar. A lista de candidatos, os horários e os locais de votação podem ser encontrados nos conselhos tutelares de cada município. Para o dia da votação, é obrigatório levar um documento com foto e o seu título de eleitor. Ah, e o voto é facultativo e secreto. Aqui embaixo, tem o QR Code que você pode acessar e conferir todas as informações sobre a votação na capital. Ou você também pode acessar o site da Prefeitura. Lá, você encontra o edital e todas as informações sobre o processo de escolha. Para se candidatar, é preciso ter idoneidade moral, mais de 21 anos, morar na cidade onde pretende atuar e cumprir os requisitos específicos para cada município. Em Belo Horizonte, ainda é preciso residir na cidade há dois anos ou mais, morar na regional onde pretende se candidatar, ter dois anos de experiência em defesa dos direitos da criança e adolescente, com no mínimo 400 dias de trabalho, estar em dia com as obrigações eleitorais, estar em dia com obrigações militares e ser brasileiro nato ou naturalizado. Quem precisar do Conselho Tutelar pode fazer uma denúncia pelo Disque 100 ou então ir até o Conselho da sua cidade. O anonimato é garantido. E lembre-se, está nas suas mãos o poder de escolher os conselheiros tutelares que vão defender as nossas crianças e os nossos adolescentes.